A dose que faltava para o seu bem-estar É cênica, então mal nenhum pode causar Se você gostou, então é melhor se preparar Porque já vai começar o Cometa Cenas Em versão online, tá? Sejam bem-vindos ao 68º Cometa Cenas Dose Cênica Você irá assistir Fluctus, apresentação do projeto E interpretação teatral, sob orientação e direção De Tiago Mundim Tenham todos uma ótima experiência Música 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 E aí galera, aqui é o JP E esse é meu vídeo de inscrição para o Big Brother 2022 Pê, JP, Pê, Bê, Bê, J-Pê, Bê, Bê, Bê 22, roda a vinheta Música 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 Fala aí galera, aqui é o João Paulo, mais conhecido como JP Sou atleta, sou professor de educação física E nas horas vagas, sou personal trainer Sou morador aqui de Brasília Sim, as vezes eu me perco nas tesourinhas E sim, eu amo o dogão da igrejinha Bom, eu estou aqui porque eu estou querendo entrar na casa mais vigiada do país Bom, sair desse lockdownzinho chato Fica longe dessa gripezinha durante 3 meses Quem não quer né? E eu estou aqui porque eu quero mostrar um pouco da minha realidade, sabe? Mostrar um pouco de mim para o Brasil Mostrar o que realmente eu sou E as vezes as pessoas até julgam Bom, sem mais delongas Aqui vai a primeira pergunta O que você mais faria dentro da casa? Bom, cara O que eu mais faria dentro da casa? Ah, essa é fácil Eu viveria dentro da academia, sabe? Dentro da academia Recentemente Eu descobri que Eu sou viciado em treinar Isso mesmo Cara, tu pode ser feio Mas seja um feio treinado É melhor você ser um feio treinado Do que ser um feio sem fazer nada, tá ligado? É o seguinte Eu sou um cara bonito Mas Foi a academia que deu isso Graças a Deus, sabe? O esquema é o seguinte Treinar, 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 treinar Ah Nas provas de resistência Você ia ganhar todas, tá ligado? Bom Eu Eu descobri que eu sou uma alcoólatra Por treino Assim, o treino pra mim é importante, sabe? Que nem água Eu não vivo sem Não Não vivo sem Sabe Antigamente Se eu fosse pro BBB Eu não sei se aguentaria não, tá? Tá ligado? Quando eu era mais novo E comecei a ir pra academia Eu ia com medo Não entendia nada Pra mim Era só Leite e açaí Era um cara medroso Mas aí conheci o BCA A proteína E a albumina Brother Agora ninguém me segura, tá ligado? E aqui vai a segunda pergunta O que eu mais sentiria Falta Fora da casa Ah Ah, com certeza A liberdade É A liberdade Eu teria falta de sentir a minha liberdade De poder Me olhar no espelho De boa Tá ligado? Assim Eu sempre fico me olhando No vidro dos carros Pra ver o meu shape Tá ligado? Sim Pra ver se o meu shape Tá monstro Ou Pra dar aquela conferida No batom E nos meus seios A terceira pergunta é Xepa Ou VIP Véi E eu não sei se eu aguentaria ficar na xepa não Sabe por quê? Porque quando eu falo que eu sou iniciado em treinar Vocês não acreditam Não Não acreditam mesmo E esse é o problema E eu não consigo ficar sem a minha dieta Sabe? Eu não consigo furar minha dieta Sabe? Teve uma vez que as coisas apertaram E aí eu tava sem condição financeira E aí eu tive que partir pra um outro rolê Cara Eu comecei a roubar galinha Véi Vocês não estão entendendo Não pode faltar minhas Proteínas Meus peitos O frango E os meus Sabos Uma cor Azul Uma comida Ou uma comida Meu Ei Pronté O ídolo Cristiano Ronaldo Uma música Batom serrecha Do Rodolfo Do Big Brother Distante Bril 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 ying Abril Tr différentes Bril Bril Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto